Bom dia, bom dia galera! São 8 horas e 26 minutos. Acabei de levantar aí, tranquilão, tem tempo. Estamos aqui no posto Castelo Branco, em Anápolis, do lado da BR-53. E vamos saindo agora para Brasília. Hoje dia 17 de janeiro de 2015. Muito calor já, já está com 27 graus. Muito seco, além de calor o ar está muito seco. E o próprio clima aqui já está, a vegetação está muito seca, todo mundo secou. Então vamos dar início a uma viagem aí, um bom sábado para todo mundo, um bom final de semana. Devido a desfradeira, é assim, não tem final de semana, não tem feriado, não tem essas coisas não. Aniversário, aniversário da mãe, aniversário do filho, aniversário do casamento, tem essas coisas. Vida estradeira não, hein? Um dia é igual o outro. Tem que levantar e trabalhar. Vamos deixar um salve aí para a galera aí. Começar o dia aí, vamos seguir rumo a Brasília aí, está na sacanagem. Tem dois lá que estão me prometendo alguma coisa lá, um almoço, um café, alguma coisa assim. Vamos ver o que que está lá. Beleza, galera? Então fica aí o registro aí, cidade de Anápolis. Em Goiás. Já comi um empadão goiano ali, muito bom, boa proposta. Tomei um cafezinho, lavei a cara. Vamos sair do posto aqui, dar início a viagem aí. O movimento de hoje é tranquilo, é sabadão, né? Sabadão não tem quase movimento. É meio de boa aqui no pisoto. Aí, já pegamos umas 5.3 aqui. Vamos puxar o tapetão aí agora. Beleza, galera? Fica aí um bom salve para todo mundo, um bom domingo, bom dia. Tomei.